Agora vamos passar as escalas sustenidas ou bemóis maiores Começando por Dó sustenido Dó sustenido Fá sustenido Sol sustenido E Lá sustenido Assim como no vídeo que eu falei sobre as escalas naturais Vou mostrar para vocês também uma segunda opção Aí valendo para Sol sustenido e Lá sustenido Sol sustenido E Lá sustenido